E por falar em saudade E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia da noite Dos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boeria Sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares Onde anda você E aí E aí E aí E aí Obrigado.